Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a live é sobre radioterapia. A gente vai falar sobre a radioterapia nas diversas indicações da oncologia. Oi Sérgio, olá. E a gente vai estar hoje com o doutor Salvajoli, João Vitor Salvajoli. Ele é radioterapeuta e coordenador do serviço de radioterapia e radioscirurgia do Hospital H-Core. O Hospital H-Core fica em São Paulo, ele já deve estar entrando aí. Então hoje a gente vai falar com o doutor João Vitor Salvajoli, ele é coordenador do serviço de radioterapia e radioscirurgia do Hospital H-Core. Ele já deve estar entrando, mas tem um aviãozinho aí, já vão chamando as pessoas para a live. Esse aviãozinho aqui que fica no canto inferior direito da tela, manda esse aviãozinho aí para quatro, cinco pessoas para chamar esse pessoal para a live. Coloque os coraçõezinhos aí para o pessoal visualizar, porque o assunto é bem legal mesmo. Já já ele tá entrando. A gente usa bastante a radioterapia, tanto para tratamentos adjuvantes, tratamentos curativos, mas também para tratamentos paliativos, controle de dor. A gente usa para metástases do sistema nervoso central, metástases ósseas, a gente tem várias aí, utilizações da... Ó, o doutor tá entrando. Doutor João Vitor Salvajoli. Ok. Acho que vai dar certo. A gente tá aguardando. Olá, João Vitor. Como vai? Olá, Vivian. Tudo bem? Boa noite. Ó, eu já te apresentei aqui, mas eu vou te apresentar de novo, tá bom? Então, doutor João Vitor Salvajoli, ele é radioterapeuta, ele é radio-oncologista, né? Que a gente mudou um pouquinho esse termo. E ele é coordenador do serviço de radioterapia e radiocirurgia do Hospital H-Core. E hoje a gente vai falar com ele sobre a radioterapia, as indicações da radioterapia na oncologia. O nosso grande objetivo aqui é tirar dúvidas, dúvidas dos pacientes, dúvidas que vocês tenham, dúvidas comuns. E eu vou falar para vocês, ó, chamem, entrem no aviãozinho aí do canto inferior direito, chamem quatro, cinco pessoas para essa live. Essa live vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir tirar, falar bastante coisa para vocês entenderem. Eu vou começar perguntando para o doutor João, como é que é a primeira consulta na radioterapia? Por que que faz aquelas marquinhas na pele que os pacientes não entendem? Quais são os princípios básicos aí da radioterapia? E como é que é uma primeira consulta no radioterapeuta? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é um prazer poder participar com você. E eu espero que, através de esclarecimentos e dúvidas que eventualmente possam surgir, nós possamos contribuir com as pessoas que estão participando ao vivo. A radioterapia é uma especialidade médica muito importante em oncologia. Para se ter uma ideia da sua importância, cerca de 60% dos pacientes com qualquer tipo de tumor fazem radioterapia em uma das suas etapas evolutivas. Ou seja, de cada 10 pacientes com câncer, 6 farão radioterapia. E o processo, até chegar ao tratamento, ele envolve uma série de etapas. A etapa número 1 ocorre através da consulta, que é a avaliação inicial, onde a paciente é atendida numa consulta formal. E, através da análise dos exames, a confirmação da biópsia, o radio-oncologista tem condição de definir qual, em primeiro lugar, se tem indicação de radioterapia e qual a melhor indicação de radioterapia para aquele paciente. Porque a rádio pode ser empregada de forma exclusiva, ou seja, como tratamento radical. Ou ela pode ser empregada como comitante à quimioterapia e à cirurgia. E, quando empregada em relação ou junto com a cirurgia, ela pode ser empregada antes da cirurgia, que nós chamamos de pré-operatória, ou depois da cirurgia, que nós chamamos de pós-operatória. E aí envolvem uma série de combinações, eventualmente com hormonioterapia, com quimioterapia, que, é claro, depende de cada tipo e do estágio em que esse tumor foi detectado. Passando da consulta, normalmente o radio-oncologista entra em contato com os outros colegas, o oncologista clínico, o cirurgião, para discutir e confirmar aquela proposta que ele estaria indicando para os pacientes. Em seguida, é agendado o planejamento. O planejamento normalmente envolve, hoje em dia, uma tomografia. É uma tomografia um pouco diferente da usual, porque nessa tomografia o paciente fica imobilizado. Imobilizado no sentido não de preso, mas nós usamos acessórios para permitir que aquela posição seja reproduzida todos os dias durante o tratamento. E aí sim fazemos algumas marquinhas com caneta na pele, que servem de referência para o planejamento. A partir daí, essas imagens da tomografia são transferidas para um software de planejamento, um software dedicado com programas especiais de cálculo de distribuição de dose. Esse é um processo complexo, que normalmente demora várias horas para ser concluído, onde a equipe médica física se debruça em cima para escolher a melhor alternativa de tratamento. A partir daí, o plano está feito, a paciente já sabe o número de sessões, já sabe com que frequência que ela irá ao serviço de radioterapia e o tratamento é iniciado. Eu já tive pacientes, João, que não entendiam a importância da marquinha e no banho ele esfregou até sair toda a marquinha. Aí ele chegou no meu consultório e falou, doutor, eu tirei, estava difícil de sair. Então é tão importante essa live para os pacientes entenderem. Quem vai começar uma radioterapia, ele tem que ficar em uma posição imóvel, que o doutor João acabou de falar. E são usados acessórios para o paciente adquirir essa postura. E a marquinha é para nortear aonde que vai ocorrer a irradiação. Então, gente, não pode tirar a marquinha no banho, não pode, tá? É uma orientação básica, é muito básica para a gente, mas não pode. Eu já peguei pacientes que fizeram isso. Já tem uma pergunta para a gente, João. Eu tenho uma paciente, ela está aqui na live, a Natália, e ela teve um câncer de colo terino. Era o estágio 4A e ela está muito bem, fez rádio, mas ela falou que ela tem um caso de amor e ódio com a rádio, porque ela ficou ocupada. Ela tem aí 4 anos de follow-up, sem recidiva, resposta completa. Ela fez cisplatina, mas realmente ela ficou com muitos eventos adversos, muitos efeitos colaterais tardios. Conta para a gente aí, Natália, e aí fala um pouquinho sobre a experiência com irradiação no câncer de colo terino, João, para a gente. A Natália fala a pergunta primeiro, ou você quer que eu responda primeiro? Pode ir falando, que aí a Natália vai... Então, o câncer de colo terino é super importante, felizmente ele tem uma tendência a diminuir na sua prevalência, devido fundamentalmente à vacina contra o HPV, e nós esperamos que no futuro próximo ele fique cada vez menos frequente. O tratamento pode ser cirúrgico para casos mais iniciais, ou pode ser radioterapia, frequentemente combinada com quimioterapia, com essa droga que você acabou de comentar, a cisplatina. A radioterapia é extremamente importante para o câncer de colo terino, e ela é dividida em duas modalidades. A radioterapia externa, onde são feixes externos de radiação aplicados sobre a região pélvica, obviamente envolvendo o tumor primário e os gânglios linfáticos da região pélvica, e combinado normalmente com bracterapia. Bracterapia é outra modalidade de radioterapia, onde uma fonte radioativa é colocada dentro do alvo, no caso o colo uterino e a estrutura uterina, ou seja, colocamos uma sonda dentro do útero, é claro, sob sedação, e moldes no fundo da vagina, onde a fonte radioativa, guiada por um robozinho, vai liberar uma dose elevada e altamente concentrada naquela região. Essa modalidade é feita uma vez por semana, ambulatorialmente, normalmente quatro vezes durante a radioterapia externa. E essa combinação de radioterapia externa com a bracterapia é que vão permitir uma alta taxa de controle local. É claro que todo tratamento tem efeitos colaterais, os efeitos podem ocorrer. Felizmente, a radioterapia evoluiu muito hoje, graças àquela sequência que eu acabei de demonstrar, melhores imagens, melhores sistemas de planejamento, melhor forma de liberar o feixe e controlar se ele de fato está sendo aplicado onde gostaríamos, gostaríamos, e os efeitos têm diminuído, mas não desapareceram. A Natália, ela lembrou, está lembrando aqui a gente, João. Eu não sei se a gente quer fazer, ela está dizendo aqui, ela fez... Sim, e ela teve fratura na asa sacral. Agora estou lembrando, o caso está vindo à minha mente. Ela teve cistite actínica e ela desenvolveu uma piel nefrite crônica que ela teve que fazer uma nefrectomia. Então, realmente, a Natália teve algumas complicações aí. E a fratura da asa sacral, a fratura óssea, hoje em dia, na radioterapia, é comum, João? Esses efeitos colaterais que você mencionou, citados por ela, como fratura óssea, ou pielo, ou complicação urinária, levando, inclusive, a uma nefrectomia, são muito raros. Exatamente. Felizmente, muito raros. Eu não... Olha na minha prática clínica, que eu atuo na área há vários anos, eu não lembro de ter visto nenhuma fratura da região sacral. Eu já vi outras complicações, como a cistite, raro, às vezes, fístula, retite. Mas, felizmente, esse nível, esse grau de complicação severa como ela teve, hoje em dia, é muito, muito raro. Sim. Felizmente. Sim. Agora vamos falar um pouquinho, Tô João, sobre a radicirurgia. que poucas pessoas sabem, aliás, alguns sabem, que a gente consegue fazer, entre aspas, cirurgias usando radiação, que hoje em dia a radioterapia evoluiu bastante. A gente utiliza técnicas estereotáxicas, ou seja, técnicas externas, onde a gente consegue fazer como se fosse uma cirurgia. E a gente consegue operar, fazer isso em nódulos pulmonares, em nódulos cerebrais. Então, eu acho que é um assunto bem interessante, inclusive pacientes, por exemplo, com tumor de pulmão inicial, que não podem, por algum motivo, ser operados. Podem fazer essa técnica de radicirurgia. Então, eu acho que é um campo muito interessante para a gente discutir, porque ele evita cirurgias mais mórbidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu mencionei inicialmente, a radioterapia evoluiu muito. Dentre as evoluções, a radioterapia, a radioterapia é uma delas. É uma subespecialidade da radioterapia, que envolve a aplicação de uma dose única, ou em poucas frações, e doses extremamente elevadas, que tem uma intenção que nós chamamos ablativa. Ou seja, o objetivo desse tratamento, com dose elevada e muito concentrada através dos princípios de estereotaxia, envolve ou buscam o controle do tumor com a radiação. O nome radioterapia não envolve cirurgia, não tem que usar, não tem que abrir. É um tratamento ambulatorial e aplicado através dos feixes externos de radioterapia, porém de forma milimetricamente precisa. Então, se o planejamento usual já é complexo, se o sistema de controle da reprodutibilidade já é complexo, em radioterapia ele vira neurótico, ou seja, nós estamos falando aqui de precisão submilimétrica, abaixo de um milímetro. Nós tratamos tumores no cérebro próximos ao nervo óptico e nós sabemos que se ultrapassarmos a tolerância no nervo óptico, aquela pessoa pode perder a visão e assim. Originalmente, ela foi desenvolvida para tratar lesões intracranianas, lesões cerebrais. São várias as indicações, metástases cerebrais, alguns tumores benignos como meningiomas, neurinomas do acústico, algumas lesões não tumorais como as malformações arteriovenosas que podem provocar hemorragias e ABCs hemorrágicos. E o resultado tem sido tão animador que alguém pensou, puxa, se no crânio é tão bom, por que eu não posso fazer fora do crânio? Fora do crânio, nós temos um pequeno problema que, felizmente, os nossos gênios da computação e da imobilização conseguiram contornar, que é o movimento do órgão. Então, ela passou a ser empregada para lesões de pulmão, para metástases em coluna, para lesões de pâncreas, para lesões no fígado, mais recentemente em rim, e tem sido também empregada na forma hipofracionada para tumores de próstata. Sempre de forma muito precisa e sempre envolvendo técnicas que nós chamamos de IGRT. IGRT significa radioterapia guiada por imagem, cujo foco é identificar precisamente o alvo e fazer com que a radioterapia seja 100% precisa. Então, para você ter uma ideia, lesões de pulmão, que têm movimento do ciclo respiratório, nós temos ferramentas hoje em dia que conseguem controlar o ciclo respiratório e fazer com que a radioterapia basicamente acompanhe aquele movimento do tumor durante a respiração. Vou citar um exemplo apenas, quer dizer, quando começamos a fazer para tumores de pulmão, as indicações fundamentais eram pacientes idosas com tumores pequenos, cuja indicação de tratamento seria a cirurgia, porém a paciente não tem condição clínica ou não tinha condição clínica para a cirurgia. Aí começamos a fazer radicirurgia em uma fração, em três, algumas vezes em cinco frações. O resultado foi tão animador, com taxas de controle local altíssimas, que muitas vezes chegou a ser muito parecidos com o de uma cirurgia tradicional. A cirurgia continua sendo o tratamento estándar, o tratamento padrão, mas agora temos uma alternativa para esse grupo de pacientes que é cada dia mais comum. Hoje os pacientes estão cada dia mais velhinhos e não querem fazer cirurgia ou não tem condição clínica para a cirurgia. Portanto, a radicirurgia, eu sou fã de radicirurgia, eu faço bastante radicirurgia, ela é um avanço enorme da radioterapia e tem N indicações, algumas que a gente pode comentar aqui rapidamente. Eu vou citar até um exemplo de uma paciente nossa em comum, né? Dona Rosângela. E ela tem uma lesão realmente que pega plexo, né? Plexo brachial. Plexo brachial é responsável pela enervação e pela irrigação do membro superior, do braço. Então, é uma região muito delicada. Ela tem um tumor de mama, ele teve uma recidiva, né? Voltou na região do plexo e a gente fez quimioterapia, reduziu, mas ainda ficou uma lesão ali residual. Então, eu mandei ela para o João. Falei, ó, o que você acha de a gente fazer uma radicirurgia? Porque é uma região delicada. Então, radicirurgia, a gente consegue entregar uma dose maior, né? No órgão, sem lesar as estruturas que estão ao redor e sendo mais eficaz, porque eu vou entregar uma dose maior, né? Uma dose milimétrica, como o doutor João está dizendo. Conta um pouquinho desse caso, dessa minha paciente, João. Então, esse caso em questão me fez perder um pouquinho de cabelo ou os cabelos cabem mais brancos, porque essa paciente já tinha recebido radioterapia tradicional e a radioterapia dela tinha atingido a região da fossa supraclavicular e a mama. E ela caprichosamente apresentou uma recidiva na região infraclavicular, envolvendo o feixe vásculo nervoso, dessa forma sendo considerada irressecável sem uma cirurgia muito mutiladora. Então, nós optamos pela radioterapia estereotáxica fracionada, ou seja, uma radioterapia fracionada, utilizando desse recurso da precisão, dose elevada e ablativa. E ela me parece que está indo muito bem. Isso me faz lembrar uma outra indicação da radioterapia cada dia mais inova, que é o tratamento da oligometástase. Exatamente. E esse foi um exemplo típico. E a radioterapia, nesse cenário, ela tem um objetivo, não só de controle local, mas também de estimular o sistema imune do paciente, fazendo com que o paciente reaja de forma mais proativa contra tumores em outros locais que não submetidos à radioterapia. Essa indicação é crescente, o interesse tem sido muito intenso e temos feito cada dia mais casos com esse tipo de indicação. Ou seja, pacientes que estão em tratamento sistêmico e que têm um a cinco sítios de foco de metástases e que não estão desaparecendo com a quimioterapia, nós colaboramos com a quimioterapia ou terapia sistêmica, fazendo doses focais, ablativas, em poucas sessões, dessa forma aumentando o controle local. É até muito interessante esse tema. Esse tema, foi perfeito você tocar nesse assunto, João, porque eu recebo muitos casos de segunda opinião, exatamente isso, de pacientes oligometastáticas. Ela acabou de entrar até a paciente que eu estou me referindo. Pacientes oligometastáticas que estão respondendo, que responderam em outras lesões, mas no osso ela não respondeu, teve uma resposta parcial. Então, eu consigo controlar o osso com a radioterapia, exatamente. Esse é o objetivo local, né? O objetivo é local, sendo assim. Mas isso eu posso utilizar quando eu tenho poucas metástases, que o doutor João está falando. E aí eu consigo manter o tratamento da paciente sem trocar o tratamento, porque eu não tenho uma quantidade infinita de tratamentos. Então, se eu deixo de usar um artifício que eu tenho, que é a radioterapia, e troco o tratamento, eu posso estar trocando isso precocemente, né? De uma forma impulsiva. E depois eu posso controlar essa metástase com a radioterapia. Essa é a mensagem. E eu recebo muitas segundas opiniões de quando o oligometastase trocou o tratamento de base. Às vezes não é necessário trocar o tratamento de base, eu posso irradiar e manter o tratamento. Agora, existem algumas diferenças. Quando o paciente tem uma oligoprogressão, que é uma progressão pequenininha e localizada, eu posso fazer isso. Agora, quando o paciente, o câncer, de repente, progride no fígado, no pulmão, eu já não consigo fazer isso. Então, eu tenho que diferenciar qual é o caso. Onde eu posso fazer isso? E a gente pode fazer isso em câncer de mama, em câncer de pulmão a gente consegue fazer isso. Então, basta a gente ter uma conexão multidisciplinar e discutir os casos. Isso é extremamente importante, né? Extremamente. Eu acho que o que você comentou reforça tremendamente a importância da abordagem multidisciplinar. Por exemplo, hoje, numa reunião multidisciplinar que eu participei à tarde, nós discutimos o caso de uma paciente que tinha metástase num corpo vertebral da coluna dorsal e essa metástase envolvia o corpo vertebral, a apófise transversa e comprimia a medula. Então, a melhor alternativa ali, qual seria? Radioterapia tradicional, a taxa de controle da dor é boa, mas a taxa de controle do tumor é muito baixa. Radiocirurgia não daria para fazer porque a medula, ela limita a dose que eu gostaria de liberar no tumor para obter uma taxa de controle muito alta. Então, a alternativa foi envolvemos um cirurgião de coluna, neurocirurgião ou ortopedista dedicado à coluna e ele não vai tentar tirar o tumor porque ele não vai conseguir, mas o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o espaço entre o tumor e a medula e me permite liberar a dose alta que eu necessito para controlar o tumor. Exemplo típico de abordagem multidisciplinar. Incrível. Aí ele vai, então, ampliar o espaço e depois você vai fazer a radicirurgia. Em três frações. Perfeito, perfeito. Incrível, incrível. E sabe qual a taxa de controle? 85% mínimo. É incrível. Realmente é uma grande alternativa. E o tratamento se resume em uma semana. Você não vai precisar interromper o seu tratamento sistêmico. O volume radiado é pequeno que não vai comprometer a reserva hematopoética, ou seja, não vai comprometer a tolerância ao tratamento sistêmico. Como uma radioterapia em um volume maior, mais tradicional. Perfeito. Incrível. E, assim, essas discussões multidisciplinares e o interesse do médico pelo paciente por fazer o melhor, isso muda completamente a vida do paciente. Isso prolonga a vida do paciente. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que isso que a gente está fazendo aqui é importantíssimo para disseminar essas informações e para que mais pacientes ou mais médicos tenham a noção que essa avaliação multidisciplinar vai dar anos de vida ou mais tempo de vida para os seus pacientes. Eu não tenho dúvida disso, né? Não só a quantidade de dias, anos, mas a qualidade. Ou seja, nós estamos falando de tratamentos crucais com baixo risco de efeitos colaterais e o paciente tem uma qualidade de vida boa. Objetivo número dois e muito importante. Sim. Outra coisa que a gente evoluiu bastante, né, João, foi a questão das cirurgias para metástase do sistema nervoso central. Eu lembro que, quando eu comecei na oncologia, não existia radicirurgia para metástase do nervoso central. Então, todo paciente que a gente descobria metástase do sistema nervoso central, a gente mandava para o neurocirurgião. O neurocirurgião operava. E depois ele ia lá e fazia uma radioterapia de crânio total. E a gente sabe que a radioterapia de crânio total traz algumas sequelas de longo prazo para o paciente. Então, a evolução também no sistema nervoso central foi muito grande, né? Queria que você comentasse um pouquinho como isso muda a vida dos pacientes hoje em dia. Então, até alguns anos atrás, o tratamento da metástase cerebral era através da radioterapia de todo o encéfalo. Algumas vezes, principalmente quando o paciente tinha alteração neurológica por um efeito compressivo da metástase, fazia a cirurgia seguida de radioterapia de todo o cérebro. Aí verificou-se que os efeitos colaterais são desagradáveis, os mais simples, queda de cabelo, irritação da pele, do couro cabeludo, e os mais graves. Tem um risco de alteração neurocognitiva, que significa déficit de memória, de concentração, e os pacientes e os médicos encaminhantes nunca ou sempre quiseram evitar esse tipo de efeito colateral. Aí começou-se a aplicar a radioterapia. No lugar de tratar todo o encéfalo, por que não tratamos apenas aquele foco? No começo, verificou-se que tratava-se apenas de uma lesão, ou seja, o paciente ideal é aquele que tem apenas uma lesão. Os trabalhos subsequentes mostraram que até três é possível. Trabalhos subsequentes mostraram que até cinco era possível. E mais recentemente, o número não tem sido um fator limitante e o fator limitante é a soma do volume das lesões. Então, nós temos tratado cada vez mais focalmente, evitando a irradiação cerebral e, dessa forma, permitindo uma alta taxa de controle local, o tratamento em um único dia libera para o tratamento sistêmico rapidamente. Então, dessa maneira, mudou muito a forma de bordar as metástases cerebrais e a radiotirurgia tem sido um componente muito importante. Para você ter uma ideia, quando o paciente faz cirurgia da metástase cerebral e a indicação principal da cirurgia é quando o paciente tem uma instabilidade neurológica, ou seja, tem uma metástase causando um efeito compressivo e esse efeito compressivo causando uma instabilidade neurológica, a lesão está num local onde a cirurgia pode ser feita, o cirurgião vai lá e remove a lesão. Porém, quando ele remove a lesão, a chance de recidivar no local é em torno de 40%, 50% e nós temos feito radiotirurgia do leito operatório para diminuir a chance de recidiva no local. Então, ela pode ser empregada também pós-operatoriamente no caso de metástases cerebrais. Sim, isso é muito importante, né, João, porque a gente vê, infelizmente, eu já vi alguns casos de pacientes que operaram metástase sem nervoso central e meses depois evoluíram, que não tinham feito a radiotirurgia do leito, evoluíram com a carcinomatose menígia, né, essa disseminação. Então, a gente tem que lembrar disso também, que não basta, mesmo se o paciente fez a cirurgia, a gente precisa ali fazer a radioterapia do leito operatório, né, porque se a gente paciente opera e a gente não faz mais nada, como já recebi alguns pacientes também, ele pode evoluir meses depois com uma disseminação, o que a gente chama de carcinomatose menígia, isso que o doutor João está falando. Sim, sem dúvida. Hoje tem sido crescente o interesse pela radioterapia ou radioterurgia pré-operatória, quando nós sabemos que a lesão está num local onde a cirurgia pode aumentar a chance de disseminação leptomeningia, nós discutimos com a equipe neurocirúrgica e aí mais uma vez a importância da abordagem multidisciplinar e propomos fazer a radioterurgia antes da cirurgia, então ele opera dois ou três dias depois da cirurgia e o objetivo nesse caso é controlar e evitar a recidiva, mas mais importante ainda diminuir a chance de disseminação leptomeningia que é muito grave. Agora eu queria entrar um pouquinho antes de eu fazer a nova pergunta eu quero que vocês coloquem no aviãozinho e chamem pessoas para essa live, tá bom? Chamem, dê coraçõezinhos aí e chamem as pessoas. Agora eu quero entrar um pouquinho na radioterapia de mama. Quais são as indicações, João, para a radioterapia de mama? As diferenças entre um tipo de rádio e outro, por exemplo, quando a paciente faz mastectomia, qual a indicação de radioterapia e quando ela não faz? Vamos explicar isso para as pacientes que tem bastante pacientes de mama que elas consigam entender. Quando tem que fazer radioterapia no câncer de mama? Então, o tratamento do câncer de mama evoluiu enormemente nas últimas décadas. Eu pude acompanhar boa parte das diferentes alternativas de tratamento nos últimos anos. Evoluiu no sentido de diminuir a radicalidade da cirurgia, ou seja, antigamente todo mundo fazia mastectomia, até que alguém conseguiu comprovar, olha, se o tumor tem características favoráveis, por que tirar toda a mama? Vamos tirar só o tumor e fazer radioterapia complementar. Evoluiu no sentido de diminuir a radicalidade do esvaziamento da axila, que era muito agressivo, esvaziar a axila, fazer a radioterapia daquela região, o paciente tinha uma chance de desenvolver um edema do braço, hoje em dia o linfonodo sentinela tem substituído em boa parte dos casos o esvaziamento e dessa forma gradativamente fomos diminuindo a radicalidade do tratamento, mantendo ou melhorando a chance de cura e fundamentalmente diminuindo o risco de efeitos colaterais. Então, hoje, de uma forma bastante resumida, a radioterapia na mama, ela pode ser empregada após a cirurgia conservadora, ou seja, não tirou a mama, tirou apenas o tumor, tem que fazer radioterapia complementar, usualmente radiamos toda a mama, até alguns poucos anos atrás fazíamos um número alto de sessões, 33, 35 sessões, e a medicina vai evoluindo através de novos trabalhos, se confirmando seus resultados, e hoje temos usado muito o regime de hipofracionamento, ou seja, dose dia um pouco mais elevada e um menor número de sessões, de modo que um tratamento conservador, ou seja, paciente que fez só a retirada do tumor, linfonodo, sentinela, e fazíamos no passado 33, 35 sessões, hoje esse tratamento é realizado em 15 a 19 sessões, mantendo o resultado de controle no mínimo igual ao tratamento vamos chamar padrão anos atrás e com efeitos colaterais até um pouco menores em termos de pele. Após mastectomia, a radioterapia depende de vários fatores, mas fundamentalmente quando o tumor é maior do que 5 cm, quando tem linfonodos na axila comprometidas, ou obviamente quando o cirurgião removeu, mas a margem ficou comprometida. Aí nós irradiamos aquele leito onde a mama se implantava e irradiamos normalmente a área de drenagem lenfática, também hoje em dia em regime hipofracionado. Os efeitos colaterais diminuíram enormemente, não só os efeitos de pele, mas o risco de edema do braço diminuiu, e muito importante, para tumores do lado esquerdo, quando fazíamos a radioterapia, a radioterapia feita de forma tangencial na parede postal, muitas vezes acabava irradiando parte do coração e principalmente da coronária descendente anterior. Os estudos confirmaram que essas pacientes poderiam ter mais complicações coronarianas pela irradiação desse local e hoje temos usado técnicas sofisticadas de controle do movimento respiratório, ou seja, irradiamos quando a paciente está em inspiração e o coração fica longe e não irradiamos quando está em expiração e o coração fica perto. Dessa forma, protegemos a área cardíaca e principalmente as coronárias. Então, a radioterapia em mama evoluiu muito em qualidade, evoluiu muito em diminuir o número de sessões, de modo que as pacientes hoje terminam o tratamento numa condição de qualidade de vida muito superior ao que era no passado e também diminuindo o risco de efeitos colaterais tardios. Perfeito. Uma coisa que as pacientes têm muito medo e isso afeta a decisão delas é a reconstrução no intraoperatório imediato com a prótese e é diferente, doutor João, se eu irradio depois de uma reconstrução com prótese ou se eu faço a rádio primeiro e depois eu faço a reconstrução. A chance de contratura é menor se eu irradio depois ou se eu irradio antes? Isso muda? Então, em primeiro lugar existe um tabu muito maior do que a realidade em termos de risco de efeitos colaterais num paciente com alguma forma de recorsão. Lembrando que a recorsão pode ser imediata com prótese ou com retalho muscular e quando a paciente tem indicação de fazer radioterapia ela não deve ser evitada por medo de efeitos colaterais estéticos. Quais são esses efeitos colaterais que podem ocorrer mas felizmente não são frequentes e não são muito graves? Quando irradiamos uma mama com prótese, por exemplo, a radioterapia pode provocar uma capa fibrótica em torno da prótese e dependendo do tipo e da forma da colocação da prótese a prótese retromuscular é melhor você pode ter áreas de retração que são do ponto de vista do cirurgião e da paciente esteticamente não adequadas. Mas isso não é comum. Mais uma vez, a melhoria da qualidade técnica da radioterapia também ajudou nesse sentido e as pacientes o recado é não devem evitar a indicação da radioterapia por receio disso porque hoje nós temos condição de tornar esse tipo de efeito colateral muito menos frequente. Quando fazemos a radioterapia sobre um retalho muscular o retalho muscular é vascularizado ele tolera bem a radioterapia e é claro que você pode ter naquela região um pouco de fibrose mas nada que comprometa a estética de forma significativa. Então se o paciente tem indicação de fazer a recorção imediata ela deve fazer. Se a paciente fez a mastectomia fez a radioterapia e vai fazer uma recorção tardia a pergunta que os pacientes sempre nos fazem é quanto tempo eu devo esperar para fazer a minha recorção. Até alguns anos atrás esse tempo era dois anos ninguém sabia exatamente por que dois anos hoje nós recomendamos de uma maneira geral seis meses após e usualmente esse tipo de paciente já vem com uma prótese expansora durante a radioterapia é importante que o colega cirurgião que esteja fazendo a expansão durante a radioterapia deixe de fazer a expansão ou seja entregou para a radioterapia não faça mais expansão durante esse período porque a expansão altera o volume e a radioterapia calculada por volume então a mensagem final eu vou repetir olha se o paciente tiver indicação de radioterapia e o cirurgião já sabe o oncologista já sabe previamente vai fazer uma cirurgia conservadora com recorção por prótese não deixe de fazer a radioterapia se a paciente fez a mastectomia e reconstruiu imediatamente e tem indicação de rádio mantenha e siga adiante com a sua radioterapia porque o ganho é muito maior do que a perda e a perda é muito superestimada e baseada principalmente em resultados de uma radioterapia tecnicamente mais antiga do passado remoto tem uma pergunta aqui da Rosane João como preparar a pele para radioterapia então existe uma forma de preparar que o paciente vai ter menos radiodermite existe algum cosmético adequado alguma coisa que você use existe muito tabu em torno desse tema no passado existiram tentativas de usar cremes vamos chamar radioprotetores teve gente que usava até bloqueador solar para prevenir uma radiodermite a recomendação é não passe nada porque nada vai adiantar de forma comprovada siga a orientação do seu serviço de radioterapia da equipe de enfermagem que vai acompanhar sua evolução e orientar os cremes adequados evite alguns cuidados como evite roupas muito apertadas evite roupa muito quente dê preferência tecido não sintético evite colares tudo aquilo que possa ficar roçando na região obviamente evite exposição solar e siga rigorosamente a recomendação da equipe da radioterapia que fundamentalmente é algumas vezes nós recomendamos compressas quando tem uma irritabilidade de pele avermelhada e cremes que ajudam a suportar vou repetir isso hoje em dia esses efeitos são muito menos intensos do que no passado agora eu vou te fazer uma pergunta que é um desafio para a gente quando a gente vai discutir quando a paciente fez uma adenomastectomia só para eu explicar o que é uma adenomastectomia é diferente de uma mastectomia onde vai sair a pele em cima da mama vai sair o mamilo vai sair papila isso é mastectomia adenomastectomia vai ser retirada só a glândula mamária vai ficar pele vai ficar mamilo então é diferente e às vezes na adenomastectomia que é essa que fica a pele fica mamilo às vezes a gente vai sobrar um pouquinho de glândula mamária e aí a gente sempre fica na dúvida será que sobrou muito eu tenho que fazer radioterapia então eu vou te contar um caso aí eu vou te pedir a sua opinião e aí a gente conversa pacientes com por exemplo tumores triplo negativo resposta completa com quimioterapia só que fez adenomastectomia eu tenho segurança para não fazer nada qual o critério que você usa para não fazer nada ou você irradia mesmo assim o triplo negativo isso é um desafio para a gente aí diário então aí são dois assuntos radioterapia após adenomastectomia e radioterapia no câncer triplo negativo e algumas vezes você pode ter o câncer negativo e adenomastectomia como nesse seu caso esse assunto já deu muita polêmica já foi muito discutido houve época que nós fazíamos ultrassom para ver a espessura do parênquima mamário residual que teria ficado houve época que fazíamos ressonância magnética para ver a espessura do parênquima mamário que eventualmente tivesse permanecido hoje a recomendação é irradir se a paciente tiver os critérios de indicação de uma mastectomia então se é um tumor mais agressivo em termos de tamanho em termos de linfonodos acometidos você deve irradiar e a paciente tolera muito bem o triplo negativo é um outro problema nós sabemos que o triplo negativo é um pouco mais agressivo prestamos mais atenção e tem tido muito interesse também no paciente que faz quimioterapia neoadjuvante e entra em resposta completa e fez a cirurgia se fez a resposta completa e fez a cirurgia precisa irradiar eu tenho a impressão que num futuro próximo nós vamos diminuir a intensidade da radioterapia mas ainda hoje eu mantenho os critérios de indicação que ela tinha no pré-início de quimioterapia principalmente no triplo negativo perfeito perfeito então você segue o estadiamento que ela tinha antes da quimio independente da resposta se for completa você vai seguir aquele estadiamento antes da quimio perfeito perfeito agora eu vou entrar em outro assunto sabemos que a radioterapia ela pode causar esterilidade porque ela pode irradiar ovários testículos como é que é feito para proteger esses órgãos porque às vezes a radioterapia é feita em mulheres na idade fértil em jovens com câncer de testículo por exemplo então como é que se faz para proteger a fertilidade dos pacientes bom primeiro quando o paciente vai fazer uma radioterapia em algum segmento do corpo e em uma idade fértil a irradiação que vai receber ovário no caso de mulher o testículo no caso de homem depende de vários fatores o mais importante é a proximidade do nosso campo daquelas estruturas então os exemplos mais comuns são tumor de testículo em homem o seminoma o seminoma raramente fazemos radioterapia o que nós fazemos é proteger o testículo com moldes protetores especiais e apesar disso nós normalmente orientamos o paciente a fazer um banco de esperma nós sabemos que os pacientes com tumores de testículo já tem uma contagem de espermatozoide um pouco inferior a um jovem da mesma idade mas nós tomamos o cuidado nesse sentido quando a paciente é mulher nós temos que fazer uma radioterapia pélvica que é o caso extremo e se não tomarmos nenhum cuidado o ovário vai receber uma dose que vai torná-la infértil algumas vezes nós fazemos uma transposição ovariana nós chamamos de oforopexia ou seja através de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas pedimos ao colega ginecologista que ele remova aquele ovário e coloque numa área fora do campo de radiação esses são os casos mais comuns agora uma mensagem importante é quando a paciente vai fazer uma radioterapia para mama o ovário vai receber uma dose preocupante não não vai porque é claro que vai receber uma dose mas é baixa e essa dose não vai causar nenhum problema nem de produção hormonal e nem de fertilidade agora eu queria que você comentasse um pouquinho porque é muito comum os pacientes terem um pouco de fadiga quando fazem a radioterapia principalmente quando a radioterapia é de crânio a gente tem mais fadiga ainda mas nos outros tipos de radioterapia nas outras modalidades também por que que ocorre essa fadiga existe alguma forma de tratar essa fadiga do paciente que está em radioterapia Olha a fadiga é um evento reconhecido em radioterapia tanto é que quando eu vou fazer o meu termo de consentimento informado orientando os pacientes sobre os efeitos colaterais o primeiro item que eu coloco é fadiga e a fadiga ela pode ocorrer ninguém conhece exatamente o mecanismo fisiopatológico do desenvolvimento da fadiga a intensidade da fadiga depende de vários fatores como idade do paciente tratamento sistêmico prévio se o paciente já vem debilitada da quimioterapia a possibilidade e a intensidade da fadiga com rádio acabam sendo um pouquinho maiores depende da área irradiada do volume irradiado do número de sessões mas a mensagem final é a fadiga provocada por radioterapia é pequena não muito intensa o que fazemos para amenizar orientamos o paciente sobre essa possibilidade e pedimos ao paciente para diminuir um pouquinho o seu ritmo dê ao corpo a oportunidade para que no determinado segmento do dia descanse um pouquinho se é uma pessoa que trabalha o dia todo e etc olha talvez se for possível diminua um pouquinho o seu ritmo e permita que o corpo tenha um período de descanso para combater essa fadiga e eu vou repetir a fadiga em radioterapia não é tão importante não é mesmo e os outros efeitos colaterais que o paciente pode ter da radioterapia dependendo da localização da área irradiada como é que a gente assim deixar isso porque às vezes a gente vai irradiar essa região que pega o esôfago o paciente vai ter um pouquinho de esofagite então conta pra gente da sua experiência e como é que o paciente pode ficar atento a isso até pra relatar isso pro médico então os efeitos colaterais são muito previsíveis em radioterapia e aí a importância de na entrevista inicial com o radio-oncologista quando ele confirmou a indicação ele expor pra paciente olha a senhora vai fazer tantas sessões a área irradiada é essa e os efeitos colaterais possíveis são esses e que aí dependem é claro da área que vai receber o tratamento no caso por exemplo a esofagite pode ocorrer quando o esôfago é englobado no tratamento e nós orientamos os cuidados que o paciente pode adotar no sentido de prevenir ou diminuir a intensidade daquele efeito colateral por exemplo nesse caso nós orientamos dieta evitar alguns tipos de alimento bebida alcoólica bebida muito quente e semanalmente o paciente é acompanhado pela equipe médica e enfermagem e vamos avaliando o grau desses efeitos colaterais e orientando o tratamento adequado em cabeça e pescoço que apesar de toda a melhoria da radioterapia continua sendo a região que mais nos dá trabalho em termos de efeitos colaterais nós hoje temos o concurso do pessoal da estomatologia que faz laser terapia para combater a mucosite e prevenir a mucosite de modo que mesmo na cabeça e pescoço que eu diria que é o local que mais apresenta efeitos colaterais mesmo nessa região o tratamento se torna muito tolerável e eu vou citar dois exemplos por exemplo o tumor de canal anal que tem uma taxa de controle muito alta com radioterapia e quimioterapia até pouco tempo atrás chegava na metade do tratamento a paciente tinha que interromper por 10 15 dias para recuperar da mucosite que ocorria ali na região da vagina mulher ou na região do escroto ureta em homem e obviamente ali na região reto anal com essa melhora da técnica da radioterapia hoje nós conseguimos terminar o tratamento sem interromper e o mesmo é verdade em cabeça e pescoço qual a importância disso? nós sabemos que a interrupção ela melhora o efeito colateral mas ela aumenta a chance daquele tumor progredir então a melhora da tecnologia diminuiu o efeito colateral permitiu a continuidade do tratamento e não interferiu no resultado porque nós sabemos que a interrupção é ruim então os efeitos colaterais podem ocorrer são menos intensos do que no passado eles são previsíveis o médico pode orientar tranquilamente o que fazer pra prevenir pra combater e eles são monitorados nas revisões semanais pela equipe da radioterapia perfeito eu acho que o tumor mais delicado assim que a gente vê na prática clínica os tumores mais delicados de tratar com agioterapia são os de cabeça e pescoço mesmo e você acha que com a técnica IMRT que é uma técnica mais moderna que a gente tem só pros pacientes entenderem a gente reduziu toxicidade xerostomia porque as vezes tem pacientes que vão ficar com xerostomia que é a diminuição da saliva vão ficar com sequela a gente tá conseguindo fazer com que os pacientes depois da radiação da cabeça e pescoço fiquem com menos sequelas então a técnica IMRT que você mencionou é uma das modernidades da radioterapia e de uma forma bem resumida significa a possibilidade de fazermos curvas com a radiação ou seja nós desenhamos as estruturas que queremos irradiar as estruturas que queremos proteger e na radioterapia tradicional convencional acabava irradiando toda aquela região por exemplo as glândulas parótidas acabavam recebendo a dose que o tumor iria receber com a técnica IMRT nós temos condição de proteger a parótida a mandíbula nós temos condição de proteger a laringe a medula e assim por diante e os estudos tem mostrado dentre eles um estudo randomizado para proteção da parótida que com isso nós melhoramos os efeitos colaterais tardios chatíssimos como a xerostomia definitiva anos atrás um paciente fazia radioterapia para algum tumor da região da cabeça e pescoço você via esse paciente no ambulatório com uma garrafinha de água ele ia dormir ele deixava garrafinha de água na cabeceira da cama porque a boca fica seca o tempo todo e hoje isso diminuiu de forma muito significativa pela melhora principalmente com a introdução da técnica IMRT perfeito tem uma pergunta aqui da Rosane João ela é minha paciente também e foi até uma paciente que eu discuti com você do TDM1 que é o cadicila com comitante a radioterapia baseado no estudo Caterine é exatamente o caso ela está perguntando depois de quanto tempo da cirurgia plástica porque ela fez a reconstrução imediata no intraoperatório ela pode começar a radioterapia para a mama então os critérios de indicação da radioterapia seguem os mesmos como se ela não tivesse feito a cirurgia plástica e o ideal após uma cirurgia é claro que daí depende da sequência então usualmente o paciente faz cirurgia quimioterapia depois rádio mas vamos imaginar o paciente que fez a cirurgia e já tem indicação de radioterapia o ideal é aproximadamente quatro semanas após a cirurgia perfeito agora eu queria falar um pouquinho sobre outras indicações da radioterapia a gente pode usar ela para conter sangramentos hemorragias fala um pouquinho sobre isso João esse cenário onde a gente pode fazer a radioterapia hemostática em quais órgãos a gente consegue ter uma uma boa evolução uma boa resposta para esses pacientes então até agora nós falamos de radioterapia com intenção radical ou radioterapia associada a quimio ou tratamento sistêmico ou cirurgia um cenário muito importante é o tratamento paliativo ou seja o que é paliar paliar é aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes as principais indicações da radioterapia paliativa são alívio de dor então por exemplo uma metástase óssea dolorosa a radioterapia pode ter indicação compressão neurológica um tumor comprimindo um nervo e causando sequelas locais pelo acometimento daquele nervo ou compressão de vias aéreas paciente com compressão de bronco e traqueia ou tumor não controlável por cirurgia ou por tratamento sistêmico a radioterapia tem um papel muito importante quais são os tumores mais comumente tratados com essa finalidade paliativa são tumores de pulmão e de árvore tráqueobrônquica tumores de trato gastrointestinal por exemplo tumores de estômago ou tumores de bexiga que não tem uma outra alternativa cirúrgica por exemplo e a radioterapia pode ser empregada com a finalidade paliativa e com isso a gente consegue uma melhora significativa eu vou citar um exemplo um exemplo bem importante o paciente tem 80 e tantos anos ele teve um tumor de rim e esse tumor de rim foi submetido a uma nefrectomia ele desenvolveu um tumor no outro rim um tumor enorme refratário tratamento sistêmico o paciente não tem condição de fazer cirurgia e está com hematúria ou seja está com sangramento nas vias urinárias nós estamos fazendo radioterapia serotáxica ablativa na terceira aplicação a hematúria já tinha desaparecido perfeito essa indicação é perfeita e eu ia até aprofundar isso um pouquinho porque assim só para as pessoas entenderem esse paciente só tinha um rim ele já tinha tirado outro rim ele sobrou só um e esse rim está sangrando essa indicação é perfeita a gente até conhece menos essa radioterapia esterotáxica ablativa a gente estava mais acostumado com a radioterapia externa ablativa agora a gente tem mais coisas para oferecer faltam dois minutos então agora eu vou começar as despedidas aqui o instagram vai derrubar a gente então primeiramente eu quero agradecer o doutor João Vitor do hospital agacor como eu falei ele é o coordenador do setor de radioterapia e radioterapia do hospital em São Paulo tá se vocês ficaram com alguma dúvida entrem acompanhem o doutor João também no instagram dele aqui perguntem se vocês querem se ficou alguma coisa aqui não respondida por favor agradeço a todos os pacientes o leds o Isaac os residentes que estão todos aqui agradeço principalmente o doutor João por ter aceito esse convite para a gente ter conseguido passar essas informações para os pacientes ok eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite foi um prazer participar e eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida remunerente que não pôde apresentar durante a reunião eu estou completamente à disposição para responder e no que for possível ajudar a esclarecer essas dúvidas que são muito comuns e no vale hmm e ah 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 e ah 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 ah